Levanta um pouquinho. Vem pra cá, meu filho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Vem pra cá, meu filho. Ah, pode fazer três para lá. Vai, levanta. Levanta pra botar em cima. Pode levantar. Pode levantar. Vai, levanta, meu filho. Aí. Deixa eu ver, solta aí, meu filho. Não, você tem que montar pra ver. Soltou? Soltou. Pessoal, segura aí. Segura aí, tá todo montado. Papai, não quero deixar ele troquecer não, viu? Vai ficar ruim aí, viu? Vai ficar ruim. Não, mas dá certo. Segura aí, só pra me ligar. Ah, meu Deus do céu. Mais relato. Ah, tá. Só o quê? Não, mas dá certo. Ah, meu Deus. Não, não. Não, não. Não, não. Errá e dá certo não. Tá tudo. Meu Deus do céu. Não dá não, Pai. Tá muito molinho. Tá muito folgado essa corda aí. Meu pai é ferro Agora eu tô rindo cura dois meses Aí o juiz é pouco Meu Deus Adira Meu Deus do céu 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 Meu Deus do céu